Família, este vídeo está a ser patrocinado pela Betano, a Betano também é patrocinadora do Benfica, do Porto, do Sporting, do Braga também, que são grandes clubes em Portugal, ou seja, é um site 100% de confiança e vocês não podem desperdiçar esta oportunidade, porquê? Que vai estar o link na descrição e no comentário fixado também, para vocês entrarem lá no site da Betano, utilizarem o código AJUNIOR quando forem fazer o registro e depois vocês vão receber nada mais, nada menos que 50 rodadas grátis neste vlog que está aqui a aparecer, há muito pessoal que já está a ganhar dinheiro, eu tenho visto stories de alguns amigos meus e o pessoal está a fazer mesmo dinheiro e não tem que gastar nada, daí utilizas ali o código AJUNIOR, registras e depois então tens as 50 rodadas grátis para poderes ganhar dinheiro de forma tranquila. Portanto, e a família, está aí o link na descrição, o link no comentário é fixado, para vocês então ganharem dinheiro, vocês lá também podem a fazer em apostas em jogos de futebol, em vários esportes, podem também jogar em vários jogos de casino que tem lá, para além dos slots também tem o Roleta e entre outros, e atenção, divirtem-se, ganhem dinheiro, mas joguem com moderação e também tem que ter mais 8 anos, ok? Mas é isso família, estamos juntos. Mas é isso família, vamos então agora partir para o vídeo, vamos então falar das transferências confirmadas e dos rumores, as mais atuais. Já sabem como é que é? Naquela tranquilidade, siga, siga. Os rumores, siga, 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 siga. Nós somos todos unidos. Este é o meu clube, este é onde eu perdoe. Os rumores, siga, 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 siga. Começamos já assim, né? Adama Traoré foi oficializado como reforço no Barcelona, por empréstimo até o final da temporada, o Barcelona que já tinha contratado ali o Dani Alves e também o Ferran Torres, conseguiu o seu terceiro reforço, Adama Traoré, e que grande jogador, né? Que grande jogador. Ele que já chegou a impressionar logo nos exames médicos. O gajo chegou lá com um físico, estão a ver? Tirou aquela pique também assim a mostrar os bíceps. Portanto, o pessoal ficou logo desinterado quem é este monstro que vem aqui para a equipa, porque o gajo realmente é muito forte e também joga muito. Apesar de pecar ali um pouco na finalização, que o gajo tem ali 160 jogos e 8 golos na Premier League, o que de facto não é assim números muito positivos, mas é um jogador que faz a diferença. É um jogador que é muito forte na aceleração, muito forte a criar oportunidades, estão a ver com cruzamentos, com jogadas individuais. E eu acho que o Barcelona estava a precisar disso, de um jogador que individualmente também conseguisse criar oportunidades, conseguisse fazer a diferença, porque o Barcelona depende muito das jogadas, né? Depende muito do jogo em equipa e também vezes também que é importante uma equipa ter um jogador que individualmente consegue ajudar muito. Eu achei que foi uma grande contratação do Barcelona e acho que vai ajudar muito a equipa e vocês concordam também comigo? Acham que foi um bom reforço para a equipa da Catalunya? E agora mais um jogador que pode reforçar o Barcelona é então quem? Emerick Aubameyang, avançado de 32 anos, que pertence ao Arsenal, porém teve ali uns stress com a direcção, ficou aí um tempo sem jogar, sem treinar também. E agora pode ser reforço do Barcelona por empréstimo até o final da temporada, tal como o Adama Traoré. E este jogador então que tem o seu contrato a terminar com a equipa do Arsenal, ou seja, depois pode ser que transfira-se para o Barcelona a custo zero, o Barcelona não gastar qualquer dinheiro com a sua contratação. E atenção que este jogador custou 64 milhões de euros ao Arsenal vindo do Borussia Dortmund em 2017-2018 e agora podem ficar sem ele a custo zero. Só há um entrave para esta transferência que ainda não tem sido efectuada, que é então o Osama Dembele, que é basicamente ali um pequeno entulho que o Barcelona tem na equipa, que não conseguem se desfazer dele, o Dembele também não se decide se quer ficar, se quer continuar. Portanto, eles estão a aguardar realmente para saberem se o Dembele vai sair ou não, para depois partirem diretamente para a contratação de Aubameyang por empréstimo até o final da temporada. City entra na corrida para a contratação de Paulo Dybala, exatamente, e tem aí um salário milionário em cima da mesa para o jogador argentino. Jogador então de 28 anos que ainda não renovou com a equipa da velha senhora e o seu contrato está aí quase a terminar. Portanto, ele pode ser transferido a custo zero para o Manchester City, podem já fazer um pré-acordo agora em Janeiro e depois então no verão ser transferido a custo zero. E atenção que ele recebe 7 milhões de euros a jogar nas Juventus, 7 milhões por temporada e o Manchester City ofereceu uma proposta de contrato de cerca de 10 milhões, ou seja, mais 3 milhões do que ele recebia nas Juventus. De fato é bastante cativante e o Dybala que nem está a fazer assim uma época surpreendente, atualmente tem 23 jogos com 11 golos, uma temporada assim razoável, mas esperava-se mais num jogador com esta qualidade, o Dybala. Tudo bem que ele melhorou um pouco depois da saída do Ronaldo, que ele estava basicamente a sentar o banco, não tinha quase oportunidades, agora tem jogado mais, tem sido mais decisivo, mas mesmo assim acho que ele poderia fazer algo mais e no Manchester City poderia ser um bom clube, poderia ser um bom destino para ele. O Barcelona está realmente a querer reforçar o seu plantel e Grimaldo defesa esquerdo do Benfica é mais uma opção para ser reforço, equipa da Catalunha que pretende então reforçar o seu lado esquerdo da defesa devido então ao facto de Jordi Alba já ser um veterano, já não tem muitos anos assim de carreira e precisam-se reforçar naquela posição. E o Grimaldo não é um grande jogador, é um jogador realmente de muita qualidade e também tem um fator importante, que ele é um jogador que já jogou no Barcelona, tem formação no Barcelona, portanto conhece muito bem a equipa, conhece muito bem a estrutura e poderia de facto ser um bom reforço. O Benfica supostamente tem aí uma proposta em cima da mesa, que é então alguns milhões, milhões que não foram divulgados, mais a possibilidade de trocarem com um jogador, ok, Riqui Puiga, jogador ali do meio campo, que é muito adorado pelos adeptos, porém não se tem conseguido afirmar na equipa. E também o Mingueza, que é mais um jogador com formação, tal como o Riqui Puiga, também adorado pelos adeptos, no entanto é mais um jogador que não tem se conseguido afirmar. Pode então um destes jogadores ser enviado por troca pelo Grimaldo e o Barcelona também para além desse jogador oferecer também mais alguns milhões, como é óbvio, né, o Grimaldo tem um valor de mercado muito mais elevado que estes dois jogadores, Riqui Puiga e Mingueza. É um jogador muito mais importante, com muita mais qualidade, portanto é normal essa transferência ser de um jogador mais alguns milhões. Vocês benfiquistas, o que acham? Quem é que preferia, o Riqui Puiga ou o Mingueza para reforçar a equipa encarnada? Depois de uma contratação de sucesso de Sérgio Oliveira, Mourinho quer a contratação de mais um português para a sua equipa e é então ele, Gonçalo Guedes, jogador que tem esse vídeo já a destacar algumas temporadas ao serviço do Valência, também teve uma passagem pelo PSG e pelo Benfica, que foi onde ele se destacou mais e agora pode então reforçar a equipa da Roma, jogar pela primeira vez em Itália, depois então de passagens em Portugal, França e também Espanha. Ele que na atual temporada tem cerca de 24 jogos, tendo apontado já 8 golos e ter feito 5 assistências e não é um jovem jogador, tem 25 anos, tem muito pela frente. Na seleção também, quando joga, joga bastante bem. Lembro-me daquela assistência que ele fez, aquele cruzamento para o golo record do Ronaldo de cabeça, foi incrível ali nos últimos minutos. Portanto, sempre que ele joga pela seleção, ele joga bem, pelo Valência também está de bem, pode ser um excelente reforço para a equipa da Roma, que precisa reforçar o ataque. E o Roma, pelos bichos, mandou aí o Carlos Pérez, jogador também que joga avançado, joga ali extremo direito, por troca então pelo Gonçalo Guedes, ou seja, o Carlos Pérez ia jogar para o Valência e o Gonçalo Guedes ia jogar para a Roma. Eu acho que muito dificilmente o Valência aceitará uma proposta dessas, só se eventualmente a Roma mandar mais alguns milhões, porque o Gonçalo Guedes, como eu disse, é um jogador crucial, é um jogador que tem servido a destacar na equipa. Portanto, eu acho que eles não iriam perder um jogador crucial para se reforçarem por troca com o Carlos Pérez, que nem é um jogador titular da Roma. Portanto, eu acho que, de facto, a transferência é muito difícil de acontecer se foi realmente uma troca direita, mas agora se envolver mais alguns milhões, talvez a probabilidade pode aumentar. E agora a transferência bombástica, né? Luís Dias é reforço então do Liverpool, a contratação já foi oficializada e eu fiquei um bocado assim naquela, estou a ver, como assim, como assim 45 milhões. Então, falava-se de 80 milhões, que era a cláusula de rescisão e este gajo que joga muito à bola, estou a ver, é muito craque, na minha opinião, um dos melhores jogadores do mundo. No Campeonato Português, o melhor jogador sem dúvida alguma. Na Liga dos Campeões, contra Manchester City, contra Chelsea, contra Liverpool, ele destruía os gajos, estou a ver, ele destruía mesmo. Eu até fiz um vídeo dele contra o Liverpool, em que ele arrebentou, estão a ver. Portanto, é um jogador mesmo de outro nível, de outro patamar e como é que ele foi vendido só por 45 milhões. Tudo bem que pode aumentar, pode chegar aos 60 milhões mediante objetivos, ok? Pode acrescentar mais 15 milhões nesta transferência. No entanto, eu acho que é um valor abaixo do que se esperava e do que realmente ele vale. Ele que na atual temporada é o melhor marcador do Flóculo Porto, com 16 golos em 28 jogos e é também o segundo melhor marcador do Campeonato Português, com 14 golos, ficando só atrás de Darwin Nunes. Era, sem dúvida, um jogador crucial da equipa azul e branca. É uma grande perda, os Dragões estão 6 pontos à frente do Sporting. No entanto, agora vai ser um pouco mais complicado, não sei quem é que vai conseguir ali assumir a posição dele. Talvez o Pepe ou até mesmo o Porto possa se reforçar com outro jogador, não sei. Só sei que realmente 45 milhões, acho que foi pouco, acho que o Porto haveria a vender-lo só por 80 milhões. Eu quero saber a vossa opinião, ok? Portistas e não só comentem o que é que vocês acharam. Acham que o Luís Dias deveria ter sido vendido por mais do que 45 milhões? Comentem aí a vossa opinião. Eu vou meter aí uma votação, ok? Nos comentários. Sim ou não? Vou fazer a pergunta e vocês votam no sim ou não, ok? Que eu quero saber mesmo o que é que vocês acham. Mas apesar de tudo, quero agradecer muito ao Luís Dias pelo que fez no Flóculo Porto. Foi um grande jogador e dar toda a sorte do mundo para ele que consiga ter muito sucesso no Liverpool e que consiga brilhar na Premier League, que é o melhor campeonato do mundo. Em dia de aniversário do Sevilha, eles reforçaram-se com um jogador de luxo que é então Antony Martial vindo então do Man United, jogador que foi contratado por muitos milhões. Foi uma transferência recorde na altura. Eu no último vídeo falei disto como um rumor e agora estou a falar disto como uma transferência confirmada. Jogador então que esta temporada só realizou 11 jogos, tendo marcado apenas um gol. Temporada sem dúvida decepcionante nos Red Devils. Mas agora vai jogar então no Sevilha, o Sevilha que reforçou-se também com o Corona vindo do foco do Porto e agora reforça-se com Martial. Ou seja, dois grandes reforços para Loupetegui, treinador espanhol que também já treinou no Porto. E atenção, o Sevilha está em segundo lugar no campeonato espanhol, ok? Somente atrás do Real Madrid. Eu acredito que eles estão a lutar pelo campeonato. Bom tentar ultrapassar o Real Madrid. E com estes reforços o plantel está cada vez mais forte e está cada vez mais preparado para atacar o título. E Antony Martial, apesar de ter sido um empréstimo até o final da temporada, foi uma excelente contratação e acho que vai ajudar muito a equipa. Rubens Semedo é reforço do floco do Porto. O jogador então finalmente foi confirmado. Eu que já tinha vindo a falar de rumores deste jogador para o Porto há muito tempo, ok? Acho que ia falar dele em 3 ou 4 vídeos de transferências. Mas finalmente aconteceu. Finalmente o defesa central de 27 anos, internacional português, vai reforçar então a equipa azul e branca por empréstimo até o final da temporada. Não tem cláusula da opção de compra obrigatória. No entanto, se o Porto quiser ficar com ele de forma definitiva, terá que desembolsar nada mais nada menos que 6 milhões de euros. O que eu acho que é um valor bastante razoável, bastante tranquilo para a sua qualidade. Ele joga muito. Ele teve aí uns stress, ok? Vocês sabem disso. Teve lá no tribunal e tal. Uns problemas de suposta pedofilia. No entanto, nada foi confirmado. Agora é reforço do Porto. Tem que se concentrar em jogar, concentrar em dar o melhor pela equipa. E também o Porto vai pagar por este empréstimo 500 mil euros, ok? 500 mil euros para tê-lo até o final da temporada. E acho que é um excelente reforço para o centro da defesa. É um jogador que estava a precisar. O Pepe tem estado muitas vezes lesionado. E Ruben Semedo poderá substituir muito bem a sua posição. Avançado, o Argelino Suleimani foi oferecido pelo Lyon ao Sporting Clube, então, que ele já representou. E a transferência está até próximo de acontecer. No entanto, há ali um pequeno entrave que é o seu salário. E ele que oferece 3 milhões por temporada. E o Sporting já admitiu que quer o Suleimani na sua equipa, quer o regresso do jogador. No entanto, vai ter que baixar ali 2 milhões do que recebe. Ou seja, passar a receber 1 milhão por temporada. Ele vai ter que prescindir basicamente 2 milhões, o que é muita coisa. Eu acho que dificilmente ele irá prescindir desse valor, desses 2 milhões. No entanto, nunca se sabe. Ele tem amor ao Sporting. A verdade também foi lá onde ele jogou melhor. Onde teve as suas melhores temporadas. Ele que já representa o Lyon desde o verão de 2020. Até o momento já jogou 37 jogos, tendo apontado 8 golos. O que de facto não é nada daquilo que se esperava de um jogador destes. 8 golos em 37 jogos é uma média fraca. E no Sporting foi onde ele jogou sem dúvida melhor. Ele que já passou pelo Monaco, já jogou pelo Leicester também. E nenhum dos clubes esteve bem. Só no Sporting é que jogou bem. E será que ele vai prescindir mesmo de 2 milhões para jogar no Sporting? Não sei. Vocês Sportingistas gostavam de ter aí o avançado de se leimarem e de regresso à equipa. Blahovic foi a grande transferência das Juventus neste mercado de inverno. A equipa pagou nada mais, nada menos que 70 milhões de euros pelo avançado de 22 anos. E ele então foi transferido por 70 milhões. No entanto, pode acrescentar mais 10 milhões mediante objetivos. Ou seja, no total pode custar 80 milhões a equipa dos Juventus. A Fiorentina deu-se muito bem com esta venda. É mais um grande avançado que a Fiorentina realmente conseguiu aproveitar ao máximo. Já lembro-me do Jovetich também que jogou muito na Fiorentina. E agora foi a vez do Blahovic brilhar e agora representar a Juventus. Vamos ver se ele vai continuar a mostrar toda a sua qualidade. E ele que já admitiu ser muito fã do Cristiano Ronaldo. Ele que vai ser o número 7 da Juventus. O número 7 que pertencia ao Ronaldo. E ele vai oferir também 10 milhões de euros por temporada. Ou seja, foi sem dúvida aí uma grande contratação. Acho que a transferência mais sonante, a transferência mais cara deste mercado de inverno. E vamos ver como é que este Sérvio vai se apresentar aí no seu novo clube. na sua nova equipa, Juventus de Turim. Mas e aí família, foi então este o vídeo de transferência. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram já sabem deixem o vosso like que é muito importante. O vosso feedback é crucial. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar as notificações. Aqui tem vídeo todos os dias de transferências, de FIFA. Vai ter amanhã um vídeo diferente. Vou levar a minha mãe para ver o Porto lá no Estadio Dragão. Portanto vocês não podem perder o vídeo. Não podem perder nenhum conteúdo. E também não se esqueçam de darem a vossa opinião nos comentários. Mas é isso família. Próximo vídeo é para arrebentar. Por enquanto estamos aí. Black on Black. É Sama Getty. Left for Men. Came back a legend. They say don't hit that direction. That's a, that's a, that's a dead end. If you want it, come and get it. Left for dead, I'm resurrected. I'm resurrected. Obrigado.